Oi, gente! Meu nome é Thaísa e hoje estamos aqui iniciando mais um vlog. Hoje o vlog vai ser diferente. Vai ter Valentim, vai ter um monte de cavalo novo que eu não conheço aqui do sítio do Fred. A gente vai ver os potros novos, dar banho, a gente vai andar a cavalo aqui pelo sítio pra ver os pastos e tudo mais. Então vai ser muito top. Então fica aí até o final pra conferir tudo. Vai ser muito legal, bem estilo de vídeo que vocês gostam, sabe? Andando a cavalo no pasto e tal. Pegando potro, potro novo, essas coisas. Então fica de olho aí até o final pra você conferir tudo que eu te garanto que vai ser top. Oi, meu piso! Que mais lindo da mãe! Oi! Mamãe, vem soltar você! Mamãe, vem soltar você, filho! Ó, meu Deus, mordidão lá no lombo. Que dó! Ó a trança, ó a trança, gente. Eu não aguento não com essa trança. Ele vai começar a causar. Fred, ele vai causar. Tá, mas aí, Valentim... Pode ligar. Tá. Ai, mamãe, eu sou muito lindo, mamãe. Eu sou muito lindo, mamãe. E essa trança que a mãe não aguenta. A mãe não aguenta essa trança deles. Quem vê close e não vê corre, não é mesmo, amigos? Olha lá, a saga pra pegar a égua no pasto. Corre! Tá o sol da pega aqui. Se ela ia subir pro morro, aí que a gente não ia conseguir pegar mesmo. Ó, 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 ó. Ele tem uma implicância com essa égua. Valentim, você sossega, hein? Ontem deu um esberro com ele. Pô, eu fiquei implicando com a bicha. A bicha não faz nada pra ele. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Ele tava... Olha, olha, gente, olha. Valentim! Olha, gente, ele é abusado demais. Não dá, não. Com esse mini coisa. Ó, achei que ele tinha perdido o foco. Ah, perdeu. O outro garanhão lá bateu em Valentim. Já tá vindo se achando. Né, Valentim? Sérgio, você tem tamanho? Das presepadas dos cavalos. Olha onde essa criatura enfia a cara. Olha só. Cara, você tá abusado, né? Você sabe que tá abusado, né? Ixi, tem um carrapato aqui. Vamos ter que tirar esse sapato. Olha. Ele é todo cheio de... De queiro é mordogente. De brincadeira. Tô abusado. Fredinho selando. Olha, gente, a sala dele. Que chique, velho. Eu vou na Pepe, né? Uhum. Por isso, você já pode começar a selar. Por isso o quê? Você já pode começar a fazer suas coisas, né? Não, você já selou minha égua. O que que eu vou fazer agora? Uxa, você botou lá em dinheiro. Você já selou minha égua pra mim? Ah, vamos nós. Valentim! Ah, vamos nós, né, Pepe? Fred lá na frente já, apressado. Não me espera. Essa rédea tá curta. Ai, eu odeio rédea curta, gente. Eu gosto de rédea comprida. Eu tenho que ficar me esticando pra poder dar rédea pra égua. Ai, vou ver se o Fred não consegue aumentar essa rédea. Tchau, filho! Até daqui a pouco. Lindo. Lindão. Que preguiça, hein, Pepe? A joia tá lá na frente e já tu tá aqui. Cheia de preguiça. Preguiçosa. Olha o rei do gado, o Frederico. Crianças. Olha, eu tô muito engraçada com essa varinha do lado. Peraí que você vai bater em mim, hein? Você é doido? Olha só, eu tive que levantar a perna pra ele passar. Tá gostando, Pepe? Olha a orelhinha. Que linda! Você tá gostando do passeio? Bonita. Olha que lindo. O visual. Gente, olha só. Que visual, cara. Cara, que pepe. Olha isso. Olha. Tudo verde. Que coisa linda. Muito lindo, né? Tirar uma foto até aqui. Muito maneiro. O que você achou, Pepe? Curtiu? Bora? Fred me olhando que eu parei. Vamos. Pepe pra descer. Acho que ela fica meio insegura. Ela meio que quer voltar. Vamos devagar, então. Se você tá insegura, vamos devagar. Aí ela quer correr, quer voltar ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a Pepe é quarta de milha e não é de trabalho no campo, sabe? Ela fazia tambor e baliza. Aquela lá é de trabalho no campo. Ela é nistitua. Chegamos no nosso destino. Eu falei chegamos. Eu não falei pra você correr, Pepe, sua dúvida. E tem um lá animado. Tem um pro outro lá animado que a gente chegou. Pepe! Olha os boizinhos olhando tudo pra gente. Vai deixá-las aqui? Deixá-las. Deixá-las soltas? Oi? Vai deixá-las soltas. Elas que? Elas duas. Tem que pegar os cabalos. Quem é aquela ali? Temos alguém ali. Pepe, não. Levanta. Tem alguém encarando a gente, Fred. É uma receptora? É, hein? Não. É quem? Olha elas. Que lindo. Olha os bois ficam tudo olhando pra gente. Tão bonitos. Grandes e gordos. Né, Pepe? Gente, qual o nome que vocês dão pra isso na região de vocês? Aqui a gente fala tronqueira. Eu odeio! Porque eu nunca consigo abrir essa bosta. Qual o nome que vocês dão? Comenta aí. Pra gente saber. É triste abrir isso aqui. Em cima do cavalo, embaixo. Pô, eu nunca tenho força. A Fred fala que não é força. É jeito. Mas tem uns que tem que ter força, sim. Difícil pra caraca. É, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, esse boi aqui, ó, esse anjo, começou a querer me dar uma carreira. Ai, ele vai, Fred, ele vai correr atrás de mim de novo. Ai! Gente, eu tenho medo de boi. Eu tenho medo de boi, não gosto. Tem um cagaço. Ah, agora você, seu safado. Ela ficou de frente, agora você parou, né? Gente, olha, em pouco tempo que a gente veio aqui, eu já passei dois sufocos. E Fred fica rindo na minha cara. O cavalo veio que veio atrás da Pepe, e ela é brava, ela bate. Eu não queria que batesse nem... Ai, meu Deus, viu? Olha só, cara. Ela tropeçou, putz, machucou meu dedo. Gente, olha. Olha lá a putagem, caraca. Caraca, meu dedo ficou vermelhão. Então, o potro que a gente veio ver... Veio correndo atrás da Pepe. Ele é meio tarado, né, Fred? Desde novo ele é tarado, assim. Ele é muito tarado. Ele veio que vem em cima dela, mas correndo, sabe? Ela já não gosta. Nem se viesse devagar, ela já não ia gostar. Muito menos correndo. O cavalo veio com tudo, ela queria bater nele, a orelha murcha, e eu correndo em cima dela e gritando. E o cavalo não parava. Ao invés de ele ir atrás da água do Fred, que é mansa, não. Ele ia atrás logo da Pepe. Foi que eu tô montada aqui também no Fred, né? Vocês entenderam. Aí, o Fred tá com uma varinha e começou a assustar ele. Não adiantava nada. Do nada, o Pepe deu um pulo, eu comecei a gritar. Aí a gente conseguiu se livrar dele, porque ele viu outra coisa e foi correr atrás. Aí o boi começou a me perseguir com o Pepe. Eu não sei se o problema sou eu, se o problema é Pepe. Não sei dizer pra vocês, mas olha, só perrengue. E agora vocês viram, né? Que ela tropeçou comigo. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil, eu saio viva disso aqui hoje, tá bom. Tava na rédea, como é que ficou vermelho? Na hora que ela tropeçou, tá doendo. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Fazer tambor é muito menos perigoso do que andar no pasto aqui. O vagabete olha pra Fred isso. Olha, essa bicha não queria passar na água, deu um pulo. Pulou comigo, olha o de Fred fazendo doideira com ele também. Você tá doido? Pelo menos a gente conseguiu passar os potros, Fred. A gente tava tentando tocar esses potros pra lá. Quer dizer, são dois potros e duas éguas. Pra gente botar no curral. E eles não iam de jeito nenhum. Aí eu fui tocar, fui tentar cercar, a Pepe começou a pular comigo, gente. Olha, eu falei pra vocês, se eu sobreviver esse dia de hoje, ó, tá ótimo. Eu falei pra Fred, pode começar a se despedir de mim. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá difícil o bagulho. Não, vocês voltam pra cá, seus pés. Bora. Lá vem o outro. Lá vem o outro. Lá vem o outro. Agora a gente amarrou as éguas aqui na sombra. Oi, Pepe. Oi. A joia ali, ó. A gente amarrou aqui na sombra. E eu não sei o que Fred vai fazer. Se ele vai dar banho, se ele vai só tirar foto. Aqui tem umas receptores, ó. Tá prenha. Isso aqui eu não sei se tá prenha, não. Essa aqui tá prenha. Esse aqui, eu não sei se é um potrinho ou uma potrinha. Eu não consegui ver. Agora deu pra ver mais ou menos, mas não tô enxergando. Esse aqui também é cria do Fred, eu acho. E ali tem um outro potrinho que ele tá filmando. que eu não sei o que que é. Ô, bebezinho, dá pra você fazer o que você tava fazendo com a boca pra eu filmar? Olha lá, olha lá, a mãe fazendo. Ó, ele vai fazer daqui a pouco. Ó. Eles tão sentindo algum cheiro diferente. Aí eles fazem isso com a boca. Faz, nenêzinho. Ele é um menino. Ó, 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 ó. Ô, meu Deus. Gente, é muito fofo quando eles fazem isso. E quando um neném faz, é mais fofo ainda. Faz, nenê. Faz, nenêzinho. Faz. Vamos ver se tá tentando amansar o potrinho novo. Ele tem quanto tempo, você sabe? Um ano e... Um ano e cedido. Ele é mansinho. Que bom. Olha, gente. Essa é a Hillary, não é? Sim. Quantos anos? Dois anos? Um ano e pouco. Quase dois. Ela é linda, ó. Ó. Forte. E ela é mansa. Bom, Frederico que disse. Deixa eu ver, Fred. Se ela é mansa. Deixa eu ver. Para de encher o saco dela. Oi. Ah, é mesmo. É mansa mesmo você, né? Ah. Essa me está à venda. Olha que bonita. Olha, gente. Vocês acham que é fácil? É de labuta a vida do crente. Meu nariz tá vermelho. Eu tô toda vermelha. Misericórdia. Esqueci de passar protetor. Só tô com boné. Eu vou voltar toda vermelha. Eu sou muito branca. Eu acabei de dar banho nesse potrinho aqui. Ele é manso até. Só que ele é meio maluquinho, sabe? Não pode confiar muito. Aí eu nem devo passar shampoo, esfregar, nada. Só dei banho com mangueira mesmo. Porque tem que dar meio que banho de longe. Porque ele pula para frente. Ele não dá mão usada, não. Mas ele pula para frente. Ó. Delizinho. Hum. De banho tomado. As eguas continuam aqui. Porque Fred agora tá pegando a outra potra. Que é mais velha que ele. Já é maior. E a gente vai dar banho nela também. Tirar foto. Todos esses vão vender. Todos esses estão à venda. Quem se interessar. Entra em contato nos Instagrams que estão aí na tela para vocês. É... Esse aqui é macho. Esse, ó. É macho. Tem um ano e seis meses. Os outros eu não sei ainda. Mas eu vou botar conforme eu tiver as informações aqui para vocês. Gente, tá muito calor aqui. Um sol danado. Eu costumo dizer que a gente é realmente doente por cavalo. Por quê? Quando a gente não tá na prova. A gente poderia fazer o quê? A gente poderia estar numa praia. A gente poderia estar curtindo uma cachoeira. A gente poderia estar numa piscina. Olha como o céu tá. Olha só. Tá um calor. Vocês não têm noção. Mas não. A gente tá fazendo quente. A gente tá com cavalo. A gente é doente. Isso é doença. Isso não é normal, não. Domingo. A gente com o cavalo. Sendo que sábado. A gente também passou o sábado todo com o cavalo. Isso é doença. Isso não é normal. Então, gente. Como eu tenho muita sorte. Eu simplesmente achei. Trocentos carrapatos em mim. Muito bom, né? Cara, só acontece comigo. O Fred deve estar com nenhum. E eu já tirei mais de 50. Com certeza. Aqueles carrapatos minúsculos, sabe? Eu sei. Aqueles carrapatos minúsculos. Eu já achei um monte. E eu tenho alergia. Eu tô desesperada. Desesperada aqui, cara. Se eu não tivesse alergia, de boa. Aí, ó. Tá coçando. Eu tô me coçando. Se eu não tivesse alergia, de boa. Mas eu tenho. Fico toda empolada. Teve uma vez que eu fiquei com mais de 100 picadas no corpo inteiro. Eu tive que ir pro hospital. Foi terrível. Gente, eu tô horrorosa. Relevem. Porque eu já perdi toda a minha dignidade com essas merdas desses carrapatos. Eu tô mal-humorada. Um toalho de me coçar um segundo. Parece que tem carrapato até na minha alma. Ai. Eu odeio esse bicho. Eu odeio esse bicho. Eu já fui parar no hospital por conta disso, cara. Se eu for de novo. Imagina. Semana que vem eu tenho prova pra correr. Ai, não creio. Parece que tem carrapato em mim inteira, sabe? Ai. Horrível. A gente soltou todos os cavallos que a gente tinha prendido, né? Tanto os potros quanto as receptoras. A gente só tinha prendido pra olhar, dar banho, tirar foto. Agora a gente já soltou tudo de novo. Essa bicha aqui é coiceira toda vida. Ela deu dois coisas numa outra receptora. Ela é danada. Pepe, vamos passar longe dela. Porque você também é barraqueira. Pensa no calor que tá fazendo. É só meio dia e meia agora. Pensa o sol de meio dia. Esse céu. Esse sol. E a gente no meio do mato. Pelo menos é fresquinho, né? Assim, no meio do mato é muito mais fresco. Uma camaca. Olha o calor da pega. Pepe, calma. Não precisa correr. Fica devagar. Tudo lá que eu corri, ó. Se eu liberar. Ó, 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 ó. Tá doida. Uma lutinha. Ô, tô tomando um pontinho branco. Meu bebezinho. Meu bebezucu. Todo comportado, mãe. Que lindo. Vamos, bebe. Devagar. Aí, foi. Olha lá. Muito comportado esse menino meu. O outro... Se a gente sai, ele relincha. Se a gente volta, ele relincha. Ghost. Ai. Devagar, Pepe. Devagar. Precisa correr. Valentim. Mamãe cegou. Beauty. Oi, neném. Oi, bebê. Ele deve ficar aqui, mula doida, cara. Oi, pinceluco. Oi. Você vai vir aqui? Oi, gente. Lembra o cavalo que eu mostrei pra vocês no outro vlog? É... Que eu cheguei aqui. Ele era lá do outro sítio do Fred. Ele já tá melhorando bastante. Ainda tá magro, né? Mas já tá melhorando pra caramba. Já tá animadinho. A gente tá cuidando dele. Só que, infelizmente, ele vai ter que amputar o pintinho. Mas isso não vai mudar nada na vida dele. Vai continuar urinando e tal. É... Mas a gente tá cuidando. Ele já tá bem melhor. Olha, gente. Agora a gente tá dando banho. Nas éguas. Eu ainda tô cheia de carrapato. Infelizmente. Cada hora eu acho um. Acabei de achar um aqui. Acabei de achar um na minha barriga. Mais um. Eu não sei o que eu vou fazer, não, gente. Pra conseguir... Exterminar esses carrapatos de mim, não. Eles devem estar na minha roupa. Sei lá o que que é. Eu sei que eu tô toda me coçando. Até tirei a bota pra vizinha na minha bota. Mas não é na bota. Eu acho que é na calça. Sei lá o que que é essa meloca. Ó, tá muito calor. A gente dando banho agora tá até mais fresquinho. Eu vou... Já passei shampoo na pétala e vou passar condicionador. Ei! Para! Para! É bom que vim aqui, né? Mas não pega a água toda. O rabo dela ainda tá menos embaraçado do que a crina. Menos? Aham. Tá embolado assim, mas embaraçado e a crina tava demais. E ela tá assim, ó, embolado. Mas a crina tinha nó, parecia que alguém tinha dado nó. Mas é porque eles rolam em cima da crina. Igual volantim. Por isso que fica cheio de nó e coisa agarrada. Ao invés de rolar pro outro lado, não. É o outro da crina. Tá bom. Agora as crianças tão comendo. Ó. O Bolsonaro também tá comendo. O Fred acabou de botar um spray ali no pintinho dele. Né, seu bonitão? Seu bonitão. Você é muito fofo. Você é muito fofo. Gente, olha como a crina da Pepe ficou maravilhosa. A gente passou shampoo e condicionador. Aí, quando ainda tava com condicionador, eu penteei. Sabe? Deixei com condicionador. Tipo, igual a gente deixa no nosso cabelo. Tipo, máscara. Então. Tava super embolada. Desembolei tudinho. E o rabo tava um ninho só. O rabo Fred me ajudou. Teve uma hora que eu voltei pra crina. Ele continuou no rabo. E olha só agora como é que tá. Olha, Pepe. Para. Para com isso. Ela tá murchando a orelha pro outro cabal. Ó, ó, ó. Pepe. O que é isso? Ele não tá fazendo nada pra você. Que coisa feia. Bolsonaro, vai pra lá, meu filho. Ela vai te morder. Vai pra lá, neném. Vai. Isso. O que que é isso? Não pode ser assim, neném. Não pode. Olha. Voltando aqui. A gente passou também shampoo e também condicionador. Olha agora como tá. Que lindo. Olha. Maravilhoso. Bônus do dia. Fred quebrou minha escova sem querer, tadinho. Tem que ver a cara que ele fez quando ele viu que quebrou. Ele olhou pra mim. Você quer comer mais, meu maluco? Bônus do dia. Carrapato e escova quebrada. Hein, amor? Meu dia hoje. Carrapato. Escova quebrada. Mais o quê? Carreira do boi. Mais um monte de suco. Mais qual? Você sabe um que você viu? Carreira do cavalo, carreira do boi. Hã? Sei lá qual, né? O pulo da Pepe? Pulo da Pepe. Meu Deus. Frederico me enfia em cada uma. Amor, você tem que prender a Valentim. Que fofo. Não, mas eu vou lá dar tchau pra ele. Quem é o garanhão da mamãe? Meu Deus, é muito lindo. É muito lindo. Muito lindo. Com essa crina esvoaçante. Que a minha mãe, mamãe lava a Pepe e não adianta nada. Não é? Meu amor. Quem é o meu amor? Quem é o amor da mãe? Ai, é muito lindo. Muito lindo. Gente, definitivamente hoje não é o meu dia. Eu não posso fazer mais nada hoje. Tenho que ficar em casa. Porque a chance de eu morrer hoje é muita. Conta, Fred. Conta aí, pô. Conta você que tava gargalhando na minha cara. Carreira da galinha que você tomou. Gente, sério. Eu vou mostrar a minha mão pra vocês. Eu não tô exagerando. Fred botou a mão no meu coração. Ele falou, eu tenho pavor de galinha. Pavor. Tenho medo. Não chego perto. Aí eu fui abrir a porteira. Pra Fred passar com o carro. Tinha dois pintinhos muito fofinhos. E a galinha. Eu falei assim, Fred. Olha que fofo os dois pintinhos. Mas eu não fui pra pegar os dois pintinhos. Eu fui pra abrir a porteira. Que os dois pintinhos estavam atrás. A galinha começou a crescer o peito pra cima de mim. Aí eu olhei pra Fred. Ele tava rindo. Dentro do carro. Quando eu voltei e olhei pra ela. Ela já tava voando em cima da minha cara. Não foi, amor? Aí eu saí correndo. Gritando. E a galinha voando em cima de mim. E eu comecei a chorar. Porque ele não parava de rir. Ele não vai me acudir, não. Ele não vai me ajudar. Ele simplesmente ficou rindo. E eu chorando. Olha o tamanho do tamanho da galinha, cara. Fred, ela voa no olho. Não é verdade isso? Não. É verdade, gente. Fala pra mim se é verdade. Eu já ouviu falar que isso é verdade. Porque ela pica no olho. Mas bem que eu tenho óculos. Aí ele ficou rindo de mim. E eu comecei a chutar ele. Chorando. Cara, gente. Eu tô muito nervosa. Sério. Ai. Pelo amor de Deus. O quê? Pelo amor de Deus. O Jorge Matheus. Aí o bonito foi, né? O machão. A galinha voou em cima dele também. Não foi? Foi, amor. Corri dela? Não. Mas eu corri. Se eu tivesse ali sozinha pra brincar o porteiro, eu ia ficar ali até amanhã. Até a galinha sair. Eu não ia sair do carro. Ai, meu coração, cara. Tô passando mal. Olha, pelo amor de Deus. Hoje não é meu dia. Carreira de boi, carreira do cavalo. Carreira de galinha, cara. Pelo amor de Deus. Só falta agora a carreira de um cachorro. Porque de resto, já foi tudo. E aí, galera. Gente, a gente foi em casa. Eu tomei banho. Tinha um monte de carrapato em mim, realmente. Na minha roupa, tudo. Aí eu lavei cabelo e tudo mais. E agora a gente vê aqui onde a Esqual fica. Que é em Carapibus, é em outra cidade. A gente almoçou. E a gente veio aqui ver a Esqual. Porque o nosso veterinário, o primo de Fred, vai dar uma olhada nela pra ver se ela ovulou certinho. Pra ver se realmente tá com o bebê ali. Pra semana que vem já passar o embrião pra receptora. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Show? Oi, filha. Gente, olha o meu style. Oi, filha. A gente tá gravando o TikTok. TikTok. Não tamo? A gente não tá? Eu trouxe cenoura pra ela. Por isso? Oi, amor. Você tá aí, amor. Fred me trancou aqui, miserável. Miserente. Ai, ai. Ui, amor. Vamos dar cenoura pra Esqual, amor. Vamos, vamos. Toma, filha. A Amora tem medo. O Halifax tá pedindo cenoura. Eu já dei pra ele, mas ele quer mais. Morde, filha. Morde. Eu tenho que partir pra ela. Eu esqueço que eu tenho que partir. Isso. Espertona. Cara, no vídeo você tá muito vermelha. Ô, meu amor. Baiguda. Tua barriguda. Você tem que ter a quantidade bastante de cenas e movimentação progressiva. Você tem que fazer o movimento pra frente. Assim, ó. Não. Show. Você pode ficar rodando. Tá bom? Tá bom? Tá bom mesmo? 28 dias. Uh, que demais. Eba. Rodrigo, dá um oi. Vou botar seu Instagram aqui pro pessoal te seguir, gente. Esse é o nosso veterinário. Ó o gordão. Se depender de Miss School e a égua minha, fica rico. Olha. A égua minha, mais uma vez, o dano dele. Então você tem um mini neném aí. Que vai sair semana que vem. Não é, meu bem? Ei, filha. Hein, gente? Deixa eu explicar um pouquinho melhor pra vocês. Pra vocês não ficarem perdidos nessa questão. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre embrião e tudo mais. É, transferência de embrião, né? A Esqual, é, a gente inseminou ela. Depois a gente vai passar pra uma outra égua. Não vai nascer dela, entendeu? A gente vai passar pra uma barriga de aluguel. Uma receptora, que a gente chama. O nome técnico é uma receptora. É, o que que aconteceu? Hoje, o veterinário voltou aqui pra ver se ela ovulou direitinho, se tá tudo certo. Se a outra receptora, se a receptora tá pronta pra receber esse embrião. E semana que vem, em quarta-feira, ele vai vir aqui ver se realmente foi formado esse embrião. Se tiver sido formado, vai lavar, pegar esse embrião e colocar na outra égua, entendeu? Ó, agora eu trouxe a Esqual pra morder uma graminha um pouquinho. Ela adora. Eu, qualquer tempo que eu tenho o sobrão assim disponível, eu gosto de ficar à mercê deles, sabe? Com a mercê dela. Os meus cavalos, os meus cachorrinhos. Amora! Eu amo ficar com eles. Olha que linda, que linda, amor da mãe. Gente, então é isso. Despedindo aqui do meu amor da minha mesa Esqual, que eu só vou vê-la daqui duas semanas. Eu não vou vê-la essa semana agora. Só daqui duas semanas. Então fica com Deus, minha filha. Linda. Ei! Oi! Você tá com medo dela, Amora. Não precisa ter medo dela, né Esqual? Esse é um mansinho. Não precisa ter medo de mim. Não precisa. Galera, então esse foi o nosso dia. Olha só, eu tô vermelha. Eu e o Fred, olha aqui a marca. Vê se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Tá vermelho pra caramba. Meu braço tá todo vermelho. Olha aqui, gente. Olha a diferença. Na câmera não dá pra ver tanto, mas pessoalmente tá bem diferente. Tô com agro-bronze, Fred também. Mas então é isso. Esse foi o nosso dia super legal. Um domingo super diferente. Vi meus filhos, né? Valentim e Mrs. Esqual. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meus sufocos do dia de hoje, que não foi nada fácil. Mas foi ótimo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e me sigam lá no Instagram. Beijo! Até a próxima! Tchau!